Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Arena of Valor. Hoje, olha em cima velho, vamos gastar 25 mil vouchers para desbloquear quase todos os novos heróis e com isso vocês já podem pedir aqui nos comentários qual herói vocês querem ver gameplays, tutoriais e aí eu trago pra vocês com certeza. Antes de mais nada, uma das coisas se você tiver essa oportunidade de comprar vouchers e gastar vouchers é de fazer uma guild, então eu vou guardar aí um pouquinho no final para que a gente possa fazer a nossa guild aqui do canal. Mas vamos lá, primeira promoção aí que eu sei que tá rolando é a promoção do Joker, o Coringa. Olha só rapaziada, eu vou achar ele aqui, vamos lá, heróis. Vamos no Coringa e ele está custando 1.799 vouchers, se for apenas o Coringa. Mas quando eu fui aqui em Voucher Shop, existe a caixa do Coringa que custa 1.699. Então ela já vem com o Coringa e ela já vem com uma skin heróica, então com certeza, primeira compra do dia vai ser um Coringa. Além disso, nós também vamos fazer aí ó, ah moleque, Coringa desbloqueado com a skin The Killing Joke. Show de bola, já se foi aí 1.700 vouchers quase. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos um pouquinho na sorte. Aqui no Lucky Draw eu sei que tem umas paradas bem legais, inclusive heróis que podem ser desbloqueados, como o Narcoth, que eu não tenho ainda, o Fennec e o Zil. Então tem 3 heróis que eu ainda não tenho que podem ser desbloqueados, além desse pendente raro que pode ser utilizado para comprar a Valhain Technotemplar, que eu quero muito, que é uma skin lendária e eu utilizo bastante o Valhain. Então essa seria a questão do pendente, além do Butterfly Crystal e outras skins. Vamos lá, vamos fazer de 1 em 1 aos pouquinhos, vamos lá. Draw uma vez. Ah, eu ainda tenho 6 Magic Crystals, eu nem sabia que eu ganhei jogando as ranqueadas, pessoal. Então jogando as ranqueadas você também vai ganhar Magic Crystals. Então vamos lá, mais uma vez. E, 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 e... Só estou ganhando gemas, hein galera. Vamos fazer um de 5? 5 vezes, vamos lá, hein. Draw 5 times. Ah, eu gastei, cara. Eita, Douglas. Vamos lá, vamos de 1 em 1. E depois a gente vai de 5 vezes comprando com Vouchers. Vamos lá, hein. E, e, e... Ouro. Vamos lá, dá sorte galera, ó. Dedinho cruzado, vamos ver se vai dar certo. E, 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 e... Gemas. Cara, só vem gemas e ouro. Eu quero ou um novo herói ou um pendente para ganhar skin. Vamos lá, mais um. E agora, hein. E agora, hein. E agora, hein. Ó. Cristal da Butterfly. Da skin dela de evolução. Então já não é tão ruim. Vamos fazer... Ah, uma de 5 eu quero, mas eu estou com medo, velho. Vamos fazer uma de 5 aqui com vocês. Vamos ver. Se a gente der sorte, porque um herói aí custa mil e pouquinhos Vouchers, dependendo do herói. Então, se a gente conseguir em 2 de 5 aí desbloquear um herói, já está valendo. Então, vamos lá. You need 5 more... You want to purchase? Sim. Eu quero com 500 Vouchers. Vamos lá. Purchase. Vamos ver, velho. Vamos ver, velho. Vamos ver, velho. Tô sendo, tô sendo, tô sendo, tô sendo, tô sendo, tô sendo. Só veio o cristal. Vamos lá. Mais uma de 5 vezes. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vamos lá. Me dá um herói. Me dá um herói. 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 Herói, por favor. Herói, por favor. Nossa, velho. Nossa, velho. Que isso, Douglas? Vamos mais uma. Vamos mais uma. Cara, eu tô na esperança de um herói, velho. Eu tô na esperança. Eu vou até 20 mil. Se não pegar nada, eu vou até 20 mil e paro. E aí eu vou desbloqueando os heróis normalmente. Cara, o Lucky Draw, não sei não, hein. Ou eu tô sem sorte totalmente. Ou realmente a chance de tirar algo bom. Nossa, velho. Para. Só vem gemas. E essas gemas podem ser utilizadas para desbloquear personagens que eu já utilizei comprando todos. E, e, e... Tá de sacanagem, velho. Dá mais uma ainda? Dá mais uma e depois mais três. Eu falei que 20 mil eu paro. Então, mais uma de cinco. Vamos lá, hein. Será? Nossa, velho. Vamos de um em um agora, hein. Três vezes. 20 mil a gente para. E tem uns Lucky Points aqui no canto que eu já vou olhar o que que é. Vamos lá. Mais uma vez. E, e, e... Gema. Só mais uma, hein. 20 mil, velho. Eu gastei 3 mil e poucos vouchers. Nada. Nada. Ó. Lucky Draw. Corre. Não tá valendo. Vamos ver o que que servem os Lucky Points, ó. Clicar aqui. Cadê? Lucky Points. Ah, tá. Então, eles vão aumentar a minha chance de encontrar coisas raras. Então, quanto mais eu for ganhando, mais Lucky Points eu vou ganhando. E aí eu tenho mais chance de encontrar coisa rara. Entendi. Mas vamos aqui nos heróis. Primeiro. Ah, agora eu tenho a skin da Butterfly para fazer. Vamos clicar na Butterfly primeiro? Que eu já tenho ela desbloqueada. Calma aí. Ela é uma assassina. Butterfly vai tá aqui. Já tenho. Skin. Butterfly Technoblade. Ó. Evoluir porque eu ganhei os cristais de evolução. E vamos utilizar eles aqui. Vou baixar um pouquinho o volume. Tá um pouquinho alto. Vamos lá. Baixei um pouquinho o volume. E vamos lá. Evoluir mais uma, mais uma, mais uma. Ainda falta muito, velho. Ainda falta muito para chegar a 180 e desbloquear essa skin. Então, Technoblade ainda está longe. Mas, beleza. Foi bom que a gente ganhou ouro. O ouro é importante para comprar as Arcanas. Então, nesse aspecto foi bom. Como eu vou mostrar aqui a vocês, ó. Essa Gem Shop, você pode ganhar aqui ouro dobrado ou XP dobrado. Aqui já tinha heróis que eu já desbloqueei também. Então, vamos ao Voucher Shop. Antes do Voucher... Ah, isso aqui é importante, ó. No chat global eu posso mandar a minha mensagem. Eu vou comprar uma dessa aqui. Então, agora eu posso mandar a mensagem lá. Esse daqui tá com desconto. Porque, olha só. O preço normal dele é R$1.449. Como eu já tenho dois desses heróis, ele abaixa o preço para R$589. Com isso agora... R$599. Com isso agora, vale a pena comprar. Porque ele custa mil e pouquinho os Vouchers para comprar o Krita. Então, Krita também tá comprado. Vamos ver mais o que dá para fazer aqui. Ó, aqui eu acho que não tem mais nada. Aqui é para a Guild Rename. Cristal da Butterfly. Não compensa. Vamos ver aqui agora. Daqui a pouco eu crio a Guild. Eu deixo um pouquinho de Vouchers. Vamos em heróis. Quais heróis eu vou desbloquear? Certeza que o Wukong eu quero. Que eu curto demais. Eu vejo muita gameplay de Wukong. Então, vamos lá. O Wukong tá comprado. Vamos ver mais o que aqui. Vamos por preço. Vamos desbloquear os mais baratos. Agora, aqui no Shop também, tem a skin da Terra. Tá em promoção. Eu acho... É que skin não te dá muito nada, né? Mas é uma skin legal. Eu curti. Eu vou comprar essa caixinha aqui. Vou comprar. Então, beleza. Vou ganhar a Terra desbloqueada. E a sua nova skin, Tribal Chief. Tá bem legal essa skin nova. Curti demais. Vale lembrar também que eu tô fazendo live. Se você quiser jogar comigo ao vivo, lá no Twitch. Quase todo dia à noite eu tô fazendo em inglês, tá galera? Então, as lives são em inglês. Mas você pode mandar pergunta em português. Que eu respondo normalmente. O Twitch também vai ficar aqui na descrição. Pra vocês conversarem comigo. Além disso, se você não é inscrito no canal, galera. Vai lá. Se inscreve aí. Já clica ali no botão. Não custa nada. Você recebe as notificações. E o Twitch também. É muito importante. Se você quer jogar comigo mesmo ao vivo. Que você se inscreva lá. Porque o Twitch manda a notificação sim. Você pode escolher. Ou no seu e-mail. Ou no seu celular. Vamos desbloquear mais heróis aqui por preço agora? Vamos lá. Porque eu quero jogar com heróis diferentes. Então, vou comprar aqui. Purchase. Chognor. Vamos lá. Alice. Alice que tá muito OP. Você quer jogar um jogo? Ó. A Pyrrha. Também tá legal, velho. Vamos de Pyrrha. Vamos desbloquear a Pyrrha. Purchase. Deu uma mini travada aqui na internet. Mas voltou. Então, vamos lá. Eu estava no shopping. Comprando os heróis agora por ordem de valor. Por ordem de preço. Para desbloquear aí. Poder fazer as gameplays com eles. Vamos desbloquear o Fennec. Vamos desbloquear o Chess também. Que é um tanque muito fera. Cara, quando ele luta. É uma parada louca, louca, louca. Então, todos esses personagens que eu já estou desbloqueando. Que vocês querem ver gameplay. Deixa aqui nos comentários aqui abaixo. Qual vocês querem ver. Vamos lá. Quick Knock. Vamos lá. Desbloqueando todo mundo. Eu sei que não vai dar para comprar todos. Cara, mas a galera tem uma parada com o Batman, né? Só que ele é um dos mais caros, velho. Ah, tem tanta coisa. Ah, o Morad é muito bom. Agora eu vou dar uma selecionada aqui. Eu sei que o Morad é muito bom. Até no competitivo está sendo muito usado. É que o Zill e o Narcrotch. Tem naquela Lucky Draw ainda. Que eu possa, talvez, dar sorte lá. Não sei. Astrid é a personagem nova. Vou desbloquear ela. O Zuka também, que é muito fera. Vamos lá, Zuka. Vamos comprar o Zuka. Cara, tem uns personagens muito bons que eu vou querer desbloquear aqui. E eu só tenho 7 mil. O Raz, com certeza. Vamos lá. Agora tem que ser mais selecionado aí. E agora, Douglas? E agora, Douglas? E agora, Douglas? Vamos de Batman? Pô, eu tô querendo o Batman. Pela questão de ser da DC e tal. Ah! E agora, Douglas? E agora, Douglas? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desbloquear agora os dois de 99. Vou fazer assim, os dois mais baratos. E aí, agora é com vocês, galera. Então, esse restinho dos vouchers, eu vou guardar pra fazer a guild com vocês, que eu ainda não fiz. E vocês vão falar aqui nos comentários qual desses, ou quais, né? No caso, que dá pra comprar uns três aí. Desses heróis, vocês querem que eu desbloqueie para trazer gameplays a vocês. Então, tá aí, ó. Agora, ainda restam esses daqui. A Irie não está disponível mais no Lucky Draw. O Malak foi um evento limitado, não sei se volta. Então, galera, falta desbloquear isso aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Gastamos aí 20 mil vouchers. E eu vou ter que, com o tempo, criar uma guild. E aí, eu posto pra vocês o nome direitinho, beleza? Então, mais uma vez, se gostaram do vídeo, deixem o like. Compartilhem com a galera. Agradeço a todos. Continuem treinando. Olha o Twitter, que eu posto muita notícia legal. Além do Twitch, que é a chance de você jogar ao vivo comigo. Então, se for no Twitch, vai lá, segue e bota pra te notificar que você vai jogar ao vivo aqui comigo, beleza? Valeu, agradeço a todos, continuem treinando e fui!